A polícia civil, porque o cara tá recolhido, teve só 10 dias pra concluir detalhes a respeito de um duplo assassinato registrado no residencial Jamaica. Dois jovens, uma jovem de 23 anos, estudante da UEL, e um rapaz de 22 anos, estavam dentro da casa em companhia de uma outra amiga, que também foi esfaqueada, mas escapou com vida. Mas eles dois, infelizmente, não. Durante a noite, vários amigos chegaram lá nesta residência, eles iam fazer lá, no trabalho de escola, sei lá o que que era, se tinha uma festinha, se tinha um churrasco, se tinha o que lá. Eu sei que eles estavam lá reunidos, e aí durante a noite, uma, ficaram quatro na casa. Quatro. Aí uma das jovens falou, não, vou pegar minha bicicleta e vou embora, não vou ficar, não vou posar, vou embora. E foi. Ficaram os três dentro dessa casa. Entrou o maluco lá, porque ele queria namorar a jovem que escapou com vida, ele era intencionado em namorar essa menina, mas ela, pelo jeito, já estava vendo que ele era xarope, né, pancada, né, amigo? E resolveu, preferiu, não ter relacionamento nenhum com esse rapaz aí. Esses momentos aí são os momentos das chegadas, que as amigas estavam entrando lá na residência, que estavam tranquilas lá na casa, né? E de repente, chega o maluco. O maluco chegou e meteu a faca. Essa moça que está saindo aí agora, está vendo o carro lá? É um motorista de aplicativo, que foi buscá-la. E ele sai logo na sequência, fugindo, fugindo não, indo para a unidade de pronto atendimento, para poder levar a que ele queria namorar, para poder ser medicada. Esse rapaz foi enquadrado e preso, preso. O grau de debilidade mental desse moço é tão grande, e eu não sei se é porque ele tem problemas, pelo que informaram, sim, que ele teria problemas psiquiátricos. Não é por causa de droga, não. Mas ele teria problemas sérios, sérios, sérios. E por conta disso, ele já foi transferido para o manicômio penitenciário. Não está nem preso aqui no Andrina mais, viu? Não está recolhido mais aqui. Diz que até os presos dentro da cadeia estavam alvoroçados, queriam pegar esse cara e queriam matar esse cara. Ele foi flagrado lá dentro da UPA, foi preso dentro da UPA. O doutor João Batista Reis, que é o delegado de homicídios, nas investigações todas que foi realizando, já concluiu o inquérito policial e hoje, não sei se todos os laudos já chegaram, mas hoje ele já faz a remessa desse material para o fórum. Júlia Beatriz Garbossi tinha 23 anos e o Daniel Suzuki, 22. Eles foram mortos a facadas no dia 3 de setembro passado, um domingo, em uma casa no Jardim Jamaica. O autor foi preso próximo à UPA, a Sabará, o Aron. Ele foi transferido para um complexo penal em Curitiba. O delegado João Batista Reis, da Delegacia de Homicídios, concluiu o inquérito. O inquérito está sendo concluído hoje, né? Entendemos que houve alguns crimes. Quanto o Daniel e a Júlia Beatriz, ocorreu o crime de homicídio qualificado, por motivo torpe e por motivo que impossibilitou a defesa das vítimas. Uma vez que eles estavam dormindo no momento dos fatos, né? E o motivo torpe é porque eles foram mortos, porque estavam no local errado, não era errado, conforme o próprio autor dos fatos disse. Quanto à vítima que sobreviveu, ele está sendo iniciado pelo crime de perseguição no contexto de violência doméstica, por uma vez que ele fazia perseguição de forma reiterada contra a vítima. E também é um crime de tentativa de feminicídio. Aí, por motivo fútil, no caso, porque ela se recusou a ter um relacionamento amoroso com ele, namorar com ele, isso é fútil nesse sentido, nessa desproporção entre a conduta dela, né? E a conduta dele. Houve também uma situação de recurso que me possibilitou a defesa da vítima, contra essa vítima sobrevivente, porque ela estava dormindo no momento dos fatos. E aí, isso também qualifica o crime. E também existe a qualificadora de feminicídio. Deixando bem claro que no crime de homicídio, o feminicídio é uma qualificadora para aumentar a pena nesse fato. Uma questão polêmica nessa investigação é essa questão da chamada desistência voluntária. Na desistência voluntária, a pessoa só exponde pelos fatos já praticados. No caso, seria somente as lesões corporais, porque ele não consumou o homicídio. Isso é um benefício que a lei dá quando a pessoa desiste de consumar o crime. Porém, eu entendo nessa situação que como ela inventou uma história de cobertura, história com E, de cobertura, não com história com I, dizendo que iria dizer que ela, que eles foram vítimas de tentativa de roubo e tal, e chegou até para o motorista do Uber, ele acabou dizendo isso para levar para a UPA. Eu entendo que ele acabou sendo enganado e não desistiu de forma totalmente voluntária. Deixando bem claro que o Ministério Público, a quem compete oferecer a denúncia para uma ação penal, pode entender que houve, sim, desistência voluntária, no caso, apenas lesão corporal. Se o Ministério Público também entender que houve tentativa de feminicídio, no eventual tribunal do júri, o conselho de sentença é soberano para decidir se houve desistência voluntária ou se realmente houve tentativa de feminicídio. Acredito que, com certeza, a defesa vai abrir esse incidente de sanidade mental, no qual ele é submetido a uma perícia psiquiátrica, para verificar a sua higidez mental, para determinar se ele é parcialmente capaz, incapaz, totalmente incapaz, ou totalmente capaz de responder para os seus atos. E se ele for considerado inimputável, ele não vai à júria popular. Ele é submetido à medida de segurança, ele vai encaminhado para um complexo médico penal, ou um manicômio judicial, para poder ficar lá em tratamento, até que sejam curados os fatos. Em regra, esses tratamentos psiquiátricos duram a vida toda, porque ainda mais num crime grave desse. O motor de aplicativo vai ser ouvido, já foi feito um expedito de ofício para a Uber, para que nos forneça os dados desse motorista, para que a gente possa intimá-lo. Claro, se ele estiver vendo essa entrevista e já quiser adiantar isso, ligar para a Delegacia de Homicídio e agendar um horário, isso seria importante. Como ele é uma testemunha do fato, ele presenciou parcialmente o momento que a vítima sai da residência. Nós verificamos por meio de câmeras de segurança que a vítima sai da residência. 5,54, seguido na sequência pelo autor dos fatos. E há a informação de que foi dito para o motorista do aplicativo, que eles foram vítimas de um crime de roubo. Só nesse sentido de já corroborar o que já tem. Alguns laudos ainda não ficaram prontos. A vítima vai ter que ser submetida a uma cirurgia, vai precisar fazer um novo exame de lesões corporais. Mas isso vai ser encaminhado aos poucos. O principal é que o enquete seja concluído hoje, com as conclusões possíveis. E na sequência, o Ministério Público analisa e, se assim entender, oferece denúncia. Porque se não fizer isso, ocorre que há excesso de prazo e ele tem direito à liberdade.